Oi, pra você que não me conhece, eu sou o ShowSky, seja muito bem-vindo a mais um vídeo meu, e dessas vezes eu vou ver aqui umas coisas engraçadas de Naruto, feito pelo Madara Meio Grau, então já vai deixando aquele seu like, que vai me ajudar muito, muito mesmo, vou ficar muito grato e feliz, então bora aqui ver qual que é essa tramóia aqui, vamo nessa. Tramóia foi plantada 100%. Chama o caixão que o homem tá vindo. Sai vazado daí, mané, que vai tá muito ruim. Já sofre! Gostei isso aí, tem que fazer um buru de teatro mesmo, tá? Opa! O que tá fazendo aqui fora? Ah, ah, Naruto, eu, é, é que nada, ah, 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 se cortou, ah, aqui, eu trouxe isso. Isso é legal, a gente se vê. Oh, que vacilão, velho, até logo. Panaruto, todo mundo nos comentários, Panaruto. Ah não, um pão, velho. Meu nome é Nangato, tô com muita fome, tem um pãozinho pra me conseguir? O pão pode ser um pouco duro, às vezes, às vezes você não sabe disso, mas o pão também cresceu sem pai. A verdade, ele nunca conheceu nenhum dos seus pais, teve nem uma amiga na nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado, ou se não conhecido, tá sempre disposto a melhorar. E a ser respeitado, é o sonho dele, e ele riscaria a vida por isso, sem agitar. Fiquei o palpite, a tentação de chorar, decidiu fazer alguma coisa a respeito. Criosofia do pão. É melhor dar o fome daí, meu irmão. Pera o cachorro! Caraca, tu come rato? Já comi. Porque tu é uma gata. Tu já comeu? É, eu fui fazer um trabalho voluntário em Uganda, bem na época que estourou a guerra civil. Aí lá, primeiro a gente ficou sem água. Eu vou ao banheiro. É, o quê? E eu deixei o melhor por último. Ai, Naruto, é muito pegadinha, vai ser louco. Dá só uma olhada nessa gata. E agora, vou revelar meu novo ninjutsu erótico. Ora, seu, para, foi! Gente, esse vídeo curto aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque eu achei muito engraçado, tá ligado? Achei da hora, achei muito criativo. Gostei pra caramba, deu até vontade de este Naruto clássico novamente, não é? Mas, ó, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo, que vai me ajudar extremamente. Eu vou ficar muito feliz, muito grato também, beleza? Se você não ouvir aqui, aproveita pra se inscrever. Confira os outros vídeos do canal, porque a gente se vê, então, num próximo vídeo. Um forte abraço pra vocês aí, porque eu vou nessa. Falou e fui! Tchau!